Ó, 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 vai! Quer um novo jeito de dançar? Quer um novo jeito de dançar? Ser mais novinha bem assim? Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que vem, com a Rastaela Deixa o paraben na traseira Cука, cura, 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 cura Tu vai, saca, cura, 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 cura Tudo vai, saca, cura, cura, cura Deu má, não vaiased? P Opto,95,кое, cura, 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 cura P initiative P Opto,话, choice Tu tá sentando, sacabando E o baile só começou Quando sentou pro DJ a novinha se apaixonou Foi um sarra-sarra, um sarra-sarra, um sarra-sarra que ela gostou Foi um sarra-sarra, um sarra-sarra, um sarra-sarra que ela gostou Passo, 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 passo Foi um sarra-sarra, um sarra-sarra, um sarra-sarra que ela gostou Então vai! É o DJ Bruninho Mix, esse moleque é carreta Quer um novo jeito de dançar, quer um novo jeito de dançar Jamais novinha bem assim Vem que vem, vem que vem, vem que vem Arrestar ela, deixa eu parar bem atrás dela Passo, 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 passo PIRNEL, PASSO, 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 PIRNEL PASSO, 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 PASSO PIRNEL Tu tá sentando, se acabando E o baile só começou Quando sentou pro DJ a novinha se apaixonou Foi um sassarra, um sassarra Um sassarra que ela gostou Foi um sassarra, um sassarra Um sassarra que ela gostou PASSO, 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 PIRNEL Um saraça, um saraça, um saraça, um saraça Que é o Brunel Então vai! É o DJ Bruninho Mix, esse moleque é carreta É carreta, é carreta, é carreta Vai! É carreta, é carreta Canal Funk, pra mim você é o mais pica É danado!